E nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e anunciou investimentos de 6 milhões e meio de reais. Antes, na Bahia, o presidente inaugurou um sistema de abastecimento de água na cidade de Campo Alegre de Lourdes. O acionamento da fonte pelo presidente Jair Bolsonaro marcou a chegada da água ao município de Campo Alegre de Lourdes, no semiárido baiano. Eu lá no Sudeste, a minha região, nós não temos problema de falta d'água. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo, quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações. A ordem é retomar as obras hídricas no Nordeste. Não tem faltado recursos para que obras importantes e estruturantes saiam do papel. É por meio deste sistema de abastecimento que a água é captada, tratada e levada ao município. A adutora percorre ao todo 150 quilômetros. E com isso, 40 mil pessoas da cidade e de áreas da zona rural agora têm água na torneira. O investimento do governo federal foi de 90 milhões de reais. Uma grande mudança na vida do seu Vanderlin, que é do tempo em que a água era só com caminhão-pipa. Eu andava muito, via as outras cidades por aí com água, rio e tudo. Eu via aquela beleza, aquela coisa, aquela coisa linda, que é água boa, água pura. E um dia eles podiam ter essa água também. E agora esse dia chegou? Esse dia chegou. E daqui de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Piauí para visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara. E quem acompanhou foi o repórter Maurício de Almeida. No Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, o presidente da República, Jair Bolsonaro, conheceu os maiores e mais antigos sítios arqueológicos das Américas. No local, existem cerca de 35 mil desenhos rupestres, espalhados por mais de 1.300 sítios, que registram a presença do homem pré-histórico no continente americano há cerca de 48 mil anos. O parque é considerado o patrimônio cultural da humanidade. O presidente também visitou o Museu da Natureza, que faz parte do complexo do Parque da Capivara e conta a história do território, que hoje é ocupado pelo estado do Piauí, desde a época dos dinossauros até os dias atuais. Durante a visita, foi anunciado um investimento do governo federal de cerca de 6 milhões e 500 mil reais para incentivar o turismo na região. Os recursos vão ser utilizados principalmente na pavimentação de rodovias e também na reforma do Centro de Visitantes em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela abriga um dos maiores parques arqueológicos do mundo e tem potencial para 2, 3 milhões de visitantes por ano aqui. Nós falamos muito de turismo fora do Brasil, aqui dentro, um país maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. E essa é a ideia desde o começo, não só com o Marcelo, bem como com o Gilson, que é do Pernambuco e da Embratua. E descobrir para muitos brasileiros uma região tão linda como essa que estamos visitando no dia de hoje. O turismo é responsável pela geração de diversos empregos ao redor do Parque da Capivara. Só nesta fábrica de cerâmica trabalham 34 artesãos. Eles produzem pratos, vasos, copos, entre outros itens de argila. Antigamente, sem esse trabalho, muitas pessoas daqui em Buso trabalham em outros estados. Hoje tem como a gente viver a nossa comunidade com esse trabalho. A gente aprendeu com o ceramista essa técnica e nossas peças são vendidas hoje para todo o Brasil.